A missão é interagir com a comunidade e, apesar das dificuldades que esse ano nos trouxe, nós tentamos desenvolver da melhor maneira possível a extensão universitária. Que a pandemia continuou, todos já sabem, e isso nos levou a fazer várias reuniões de maneira remota. Reuniões com o Comitê de Extensão e Cultura, reuniões com a equipe da PROEC, reuniões com o Gabinete da Reitoria, tudo isso para pensar a maneira mais eficiente de desenvolver a extensão universitária. Agora, vamos fazer a retrospectiva da PROEC no ano de 2021. Vamos assistir? A campanha Páscoa no Campo, Faça uma Criança Feliz, que já é uma tradição em nossa universidade, Este ano ocorreu em Mossorói, em Pau dos Ferros, e foram arrecadadas mais de 220 caixas de chocolates para crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Com foco no empreendedorismo na universidade, as incubadoras de empresas desenvolveram um excelente trabalho. A Iagran, em Mossorói e Unites, em Pau dos Ferros, fizeram seleção de novas ideias e foram mais de 25 novas empresas incubadas. As empresas juniores receberam apoio total da PROEC. Foram equipadas com novos computadores, mesas, cadeiras e armários. Além disso, a PROEC lançou um edital específico para fomentar as ações de empresas júnior dentro da UFERSA. E para fechar com chave de ouro, a UFERSA foi certificada pela RN Júnior, como a Instituição de Ensino Superior Júnior em 2021. O Centro de Línguas do Semiárido continuou funcionando com as turmas de idiomas de forma remota. Foram realizados mais de 15 cursos de línguas e 19 exames de proficiência, beneficiando diversas pessoas. A IUNAC, o Núcleo de Arte e Cultura, colocou em destaque o nome da UFERSA dentro e fora da universidade, levando a riqueza da cultura para toda a comunidade. As aulas no Núcleo continuaram e no primeiro semestre foi promovido o NAC em Sena, contando na sua programação com lives e oficinas em várias modalidades artísticas. Pessoas de diversos lugares do país participaram dos eventos. A PROEC fechou parceria com o Partage Shopping Mossoró e durante o ano o NAC vem se apresentando no shopping, atraindo grande público e propagando a rica cultura brasileira para toda a nossa comunidade. Focada na sua missão e com muita satisfação de ver a extensão acontecer por meio dos nossos servidores, no decorrer do ano a PROEC lançou diversos editais. Edital para projetos relacionados ao combate dos efeitos da Covid-19, edital para desenvolver o ecossistema de inovação sustentável no semiárido, abertura e consolidação de empresas e juniores, apoio à realização de eventos e cursos, controle populacional e proteção de cães e gatos da UFESA. Além disso, também foram lançados mais de 25 editais, através dos projetos de extensão para a seleção de bolsistas. Para facilitar o fomento da extensão universitária, a PROEC criou o Auxílio Pesquisador Extensionista, o que vai dar mais flexibilidade aos coordenadores contemplados e editais para executar seus projetos. E não para por aí, não! A PROEC também apoiou ações de extensão na área da saúde, que em tempo de pandemia são essenciais. Os alunos do curso de Medicina desenvolveram diversas atividades, como, por exemplo, os trabalhos realizados pelas ligas. Os alunos de veterinária promoveram o Dia D dos Animais, em que foram realizadas consultas e exames rápidos em mais de 170 animais domésticos. Este ano também foi marcado pela curricularização da extensão, e após diversas reuniões, a acreditação já está normatizada na instituição, o que representa mais um avanço para a UFESA. A PROEC promoveu a Semana de Extensão sobre Família e Políticas Públicas, com a presença da Secretária Nacional da Família, a doutora Ângela Gandra Martins, onde foram debatidos assuntos como violência doméstica, a agricultura familiar e a influência da tecnologia. Pensando na saúde e bem-estar das pessoas, promovemos a terceira Corrida da UFESA, que reuniu atletas profissionais e amadores. Foi um belo momento de integração com a comunidade externa. Mais de 200 pessoas participaram. Os atletas da UFESA marcaram presença e fizeram bonito na competição. Visitamos prefeituras, desenvolvemos projetos de extensão em parcerias, realizamos visitas técnicas. E, internamente, estamos desenvolvendo um mapeamento de processos na PROEC e tutoriais. Tudo isso com o intuito de desenvolver cada vez mais a nossa extensão universitária. E, para finalizar o ano, promovemos a campanha Natal Sem Fome, que completou 10 anos de realização, proporcionando às famílias em vulnerabilidade social ter o alimento na mesa para a ceia de Natal. Foram mais de 5 mil doações entregues às instituições de caridade. E, para comemorar todas as nossas conquistas, o NAC promoveu um lindo recital de fim de ano em praça pública. Nele, todas as modalidades artísticas se apresentaram mostrando para a comunidade esse lindo projeto desenvolvido pela PROEC. A plateia ficou repleta de pessoas que aplaudiram com entusiasmo o espetáculo. Ufa, quantas ações, hein? Como você pode imaginar, não deu para falar tudo. Afinal, são mais de 85 projetos e programas e mais de 190 cursos e eventos cadastrados apenas em 2021 em toda a UFESA. Fique por dentro de todas as nossas ações. Siga nosso Instagram, arroba proec__ufesa e visite o nosso site, proec.ufesa.edu.br E, se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp 849-9179-8251. A equipe da PROEC está pronta para te atender. E um feliz ano novo a todos. Que venha um 2022 com muitas realizações para o ensino, a pesquisa e a extensão universitária.